Oi, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Será que eu tô bonita hoje, gente? Disse aí se eu tô bonita. Sabe que eu sou super vaidosa, né? Sou super vaidosa e sempre gosto de saber se eu tô bonita, se vocês acham que eu tô bem vestida, né? Vamos deixar esse papo pra lá. E vamos conversar um pouquinho. Como é que vocês passaram esses dias? Espero que eu tô bem. Eu, graças a Deus, tô muito bem. E aí, como é que vocês passaram o dia dos namorados? Ganharam muitos presentes? Os namorados aí foram assim ou assim pra te dar presente? Tomara que vocês tenham ganho bastante presente. Gente, ontem nós falamos... Ai, não lembro mais o que a gente falou ontem. A pessoa aqui em questão. A pessoa em questão. Tá difícil. Tá difícil o negócio aqui. Eu queria falar sobre reflexão hoje. E já refletiu sobre um assunto, né? A reflexão é refletir, é reexaminar um conhecimento buscando uma face oculta, buscando um conhecimento mais a fundo, né? De algum assunto, seja ele sobre acontecimentos, conceitos, sentimentos, comportamentos, decisão. E aí nós colocamos as nossas certezas num estado de suspensão. Então, aquela certeza que você tem até o momento, você deixa ele ali em stand-by, enquanto você reflete, tá? A reflexão é também um ato de coragem, porque ninguém reflete com segurança. Por quê? A pessoa tem até medo, né? Quando ela começa a refletir, qual será o resultado que vai vir nessa reflexão? Então, a pessoa precisa ser muito corajosa para fazer uma reflexão a fundo, assim, né? Refletir é interrogar, né? Você vai interrogar a fundo, assumindo o risco da resposta. E encarar aí a razão oculta. As respostas ocultas, você tem que ter preparado aí, né? Porque quem reflete sobre si mesmo, quando você começa a refletir sobre si mesmo, investigando os porquês, os pensamentos, as falas, os jeitos, as escolhas, os descontentamentos, os hábitos, os objetivos, a continuidade, o perigo de despertar. Então, assim, todos esses sobre si mesmo, também é um perigo. É tão como um sonho, né? Que a partir do momento não é possível mais você voltar atrás. A partir do momento que você começa a fazer uma análise sobre si mesmo, sobre seus... ou sobre si, ou sobre hábitos, ou dos outros, ou acontecimentos. Todos, seja qual for, seja sobre você, seja sobre o outro, seja sobre algo, você corre o risco de trazer a fundo, né? Uma resposta que talvez você não estava esperando. Porque você tinha uma certeza. Você tinha uma certeza. E de repente, vem outra certeza lá, um pouco mais a fundo, né? Então, você tem que estar preparado. Tem que ser muito corajoso para colocar o seu conhecimento, né? Sobre si mesmo em uma reflexão. Tá, gente? Tem que ser muito corajoso. E parabéns aí aos corajosos, né? Que conseguem refletir sobre si mesmo, né? É fácil você refletir sobre os outros. É fácil você refletir sobre as atitudes dos outros. Agora, colocar nas suas... O seu autoconhecimento, né? As suas falas. Olha só. Suas falas, seu jeito, suas escolhas. Tudo sobre você. Tem que ser corajoso, tá? Então, ó, parabéns aí aos corajosos que conseguem fazer uma reflexão sobre si mesmo. Essa análise, né? Que é reexaminar o conhecimento que você já tem, né? Então, a partir do momento, né, gente? Que vocês conseguem aí buscar o autoconhecimento. Você consegue trazer uma mudança inevitável. Uma mudança muito grande na sua vida. Então, assim, ao mesmo tempo que parece perigoso, vai ser uma coisa muito legal, muito gostosa de fazer. Porque você vai estar trazendo mudanças para a sua vida, entende? Então, assim, gera mudanças, expectativas novas, sonhos, planos. E aí, gostoso, né, gente? Quando nós conseguimos fazer alguma coisa com segurança, buscando aí o autoconhecimento. Então, assim, a gente fala assim que tem que tomar cuidado. Mas não é tudo isso não, tá, gente? É que quando você começa a refletir a fundo, você traz outras respostas daquelas que você achava que você sabia. Mas não, de repente, você acaba mudando de ideia, né? E vendo que há opções melhores, né? Então, é isso, gente. Hoje, essa dações que eu vim trazer para vocês. E eu vou ficando por aqui. E espero que vocês fiquem bem. Deixem aí nos comentários sobre as reflexões que vocês gostariam de fazer, tá? Não esqueça de deixar o meu like, tá bom? Eu agradeço. E fiquem com Deus todos vocês. Um beijo.